O Minus não. O Minus é porque eu tenho uma peça dele a escolha selecionada. Bani o Kano, cara. Você também usa o Kano, cara. Isso é chato, cara. Eu uso o Comandante Pandora mais rápido. Cara, Comandante Pandora? Deixa eu ver. Eu tô pensando em trocar esse faraó. Por um Kano? Será que eu troco o faraó por um Kano? O problema é que eu tô pensando assim. Quem seria interessante contra... Contra o Orfeu, né? Seria um Hada, né? Um Hada é top. Beleza, então vamos lá. O Rodrigo, também acho que eu vi que o upskill dos SCS do Orfeu Sagrada nem custasse os 8 mil e tal, mas acho que isso não deverá acontecer. Ó, vamos esconder. Vamos puxar aqui. Vamos mandar aqui na Comandante Pandora já de uma vez. Quer dizer, pelo menos eu acho que eu tenho que ter dano pra que transformar ela, né? Que tem isso também. Comandante Pandora é 152, fio. A meta dela, mínimo. Aí, ó. Carinha aqui, 152. Eu, a minha tá 153, a terceira skill vai ser o farmado, pra skill ruim. TR deve ser, inclusive, nessa skill, porque é muito ruim essa skill. Ah, o bom que ele já gastou ali os skills do Doku também, né? Ele não poderá dar duplo hit aqui com o Orfeu dele. Ah, nem eu, né? Porque a Comandante Pandora, velho, é uma demônia mesmo. Estou pensando se eu elimino já a Comandante, porque vou eliminar a Comandante aqui. Com o Ishii que eu vou eliminar, né? Porque o Ishii é assassino, vocês estão ligados, né? Ah, e ele tem um Hada, eu tenho um Hada, hein? Só falta meu Hada falecer primeiro. Aquela lojinha de pó de vocação de skin do Poseidon, que vai vir na próxima? Ah, sim. Porque se for uma skin de SS, mesmo eu não tendo, ela conta os pontos lá no pabrilão? Conta sim. Vale muito a pena. Pode comprar essa em doce pedágio, que ela ali, acho que já é a segunda vez que vem, né? Se não me engano, já teve aquela. O problema é que o meu filho vai ficar visível agora também, né? O Felina não, Rodrigo. O Felina só em que é custo zero. Ele só dá o bônus na rodada dele, né? Em ataques passivos, a Felina não ativa. Que é um dos motivos, por exemplo, que o do Hada não ativa, né? O do Hada é considerado ataque passivo. Eu acho que o meu chão vai para as Kukui agora. Pô, mas o chão do cara também está persistente, né? Ó, beleza. Agora o meu Hada tem que arrebentar todo mundo, velho. O do Hada do cara, eliminou o meu Aldeba, eliminou o meu Ishi, eliminou o meu Xion. Ah, sério? Ainda falece. Ainda vai falecer. Muita sacanagem. E aí se ele colocar no Kano... Ah, ele não quis colocar no Kano, né? O Kano vai reviver? Não sei se o Kano vai reviver. Tá, agora o Kano não perdeu a primeira vida. Esse Kano está imortal se ele não tiver perdido a primeira vida dele. Tá, beleza. Ah, deixa eu pensar, galera. O problema é que o meu Hada também vai falecer com o Doku, né? Ele vai fazer a mesma jogada. Ah, mas o Xion, cara, esse Xion fica imortal, cara. Deixa eu ver se ele está de Narciso. Não, está de árvore. Isso aí, ó, sobrevivi, cara. Que loucura ter sobrevivido. Vamos reduzir o ataque dele, né? Agora é reduzir o ataque dele e esperar que o Aldeba meu... Olha lá, ó. Faltou um shieldzinho ali, ó. Mas eu estou com bastante revisão de dano também. Vamos ver como é que está aqui. Vai estar com a skill dele nível 1 aqui. Ó, beleza. Vamos continuar, reduzindo o ataque dele. Se esses que eu tivesse nível 5, eu geraria escudo pra mim, né? É isso, fi. É o debuff do Doku divino fazendo a diferença aí para a sua vitória. Abrei a vaca da comandante, né? Cara, ela ainda ganhou na speed do meu hipnose, velho. Que loucura. Ah, tipo, vou colocar buff no... O Saga maligno? Ou o Saga maligno já vai eliminar? Ah, eu acho que ele deu mole, né? Poderia ter colocado em outro alvo. Vamos ver se ele vai esquecer de esconder a comandante, né? Que se ele não esconder a comandante, o comandante falece também. Ou não, não sei. Já sacrificou aqui o cara, velho. Que loucura. Então vamos lá na comandante aqui, então. Pra já tirar os escudos dela, né? É, seria ótimo se tirasse os escudos dela, né? Nossa, olha isso, cara. Que que é isso? Isso aí é o demônio em pessoa. Ó, vamos ver. Acho que não vai dar pra perceber, né? A diferença da cura aqui do... Do hipnose, queria ver. Embora eu possa dar esse ataque em área aqui e reduzir o dano do Afrodite dele também, né? Vamos ver se tá de árvore aqui. Tá de árvore pra variar. Ó, vamos ver se eu consigo eliminar ele ali. É, consegui ativar a árvore dele. E vamos parecer que ele não ficou invisível, né? Que o jogo rouba assim, às vezes. Não sei por que dá esse bug, assim... Do alone, né? Que ele não fica invisível de imediato. Parou, cara. Que isso? Tá bom, né? Preocupa não que o nosso amigão já vai pular em você ali também. Ah, beleza. Então foi aí. Me inspirou o Saga Maligno por lá. Debuff, ó. O debuff aí do... Do Doku Divino sendo efetivo. Só tem que lembrar do debuff do Doku. Porque, tipo assim, eu tenho que buffar alguém de ataque cósmico para debuffar alguém de ataque cósmico. Igual, numa outra luta eu debuffei o... Buffava o Orfeu e debuffei o Orfeu do cara. Nessa luta eu buffei o Afrodite e debuffei o Afrodite do cara, né? Por exemplo, se eu quisesse debuffar o Orfeu, eu já dava zika. Eu teria que buffar o Shun-MN para poder... Liberar, né? A skill de debuff de ataque cósmico. Atreve, né? Atreve, né? Atreve... Atreve. Legenda por Sônia Ruberti